Boa noite. Morreu há pouco o jornalista Paulo Santana, um dos colunistas mais importantes do Rio Grande do Sul. O jornalista morreu aos 78 anos no Hospital Moinhos de Vento, na capital. As causas da morte e informações sobre o velório e o enterro ainda não foram divulgadas. Santana foi colunista de esportes da Zero Hora e comentarista da Rádio Gaúcha. Também trabalhou no Jornal do Almoço como comentarista da RBS-TV. O gremista fanático, Santana se casou duas vezes, teve três filhos e três netos. Outras informações a qualquer momento ou no Bom Dia Rio Grande, a partir das seis da manhã.